Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá falar de mais um lançamento? Isso, eu adoro, eu fico muito empolgada, eu venho com toda a energia e alegria contar pra vocês. Olha só, gente, eu adquiri o novo, o lançamento da marca O Boticário, daquela linha que eu tanto amo, que eu tanto falo pra vocês e eu coleciono, né, gente? Eu tenho todas as ânforas da linha 214. Pois é, e essa daqui é a minha recém-chegada. Ô, meu povo, esse bonitinho aqui, olha só, verano em firanze, concentração eau de parfum, tá bom? Olha aqui, essa daqui é a apresentação, certo? Fê, vem cartucho de fundo, filha? Vem cartucho, sim! E é bem bonito, olha lá, com a ânfora também, muito capricho, né? Então, eu amo essa linha aqui, é, Boticário 214, arrasa muito! E o frasco, Fê, mostra aí pra gente, olha que lindo, gente! Olha que luxo, todo lapidado, nesse tom de lilás, né, roxo lilás, maravilhoso! E verano em firanze, o que significa isso? Pra quem não sabe, firanze se fala em italiano e a gente, pronuncia, gente, em português, que nós conhecemos por Florença. Pois é, meu povo, Florença é a maior cidade na região da Toscana. Fê, minha filha, onde é que fica Toscana? Onde é que fica Firenze? Onde é que fica Florença? Ah, fica na Itália, tá bom, meu povo? É uma cidade muito conhecida por sua arquitetura. Tudo lá se resume em grandes obras de artes, né? Aquela arquitetura maravilhosa, renascentista. Então, pra quem gosta, né, pra quem curte cidades antigas, então vai amar Florença. É isso, Fê, e o verão de Florença? O verão de Firenze. Conta aí pra gente. É quente, é calor por demais e lá, meu povo, não tem praia. Não, não faz parte da costa italiana. Firenze, não, tá? Então é bem calor, é bem quente. E como veio esse perfume? Ele veio classificado como um floral frutado. É exatamente isso que eu sinto, tá bom, gente? Quando essa fragrância chegou pra mim, eu até que tomei um susto, porque ele abre muito forte, muito potente e exalando por demais. Sim! Quando eu comprei, eu não testei essa fragrância na pele, porque eu não estava na loja. Eu pedi pro meu marido buscar esse perfume pra mim. E ele sentiu lá, ele chegou todo empolgadinho. Gente, mas meu marido, ele chegou todo empolgado com esse perfume. Ele falou assim, você vai amar, porque eu senti lá na loja, amei e falei assim, nossa, é a cara da minha esposa, ela vai fazer uma bela resenha desse perfume, é maravilhoso. E de fato, quando ele chegou, eu me encantei. Meu marido acertou, acertou muito. Aí ele falou assim, olha só, gente, meu marido falou assim, eu já estava passando, né? Ele já chegou com o perfume, eu já abri e já estava passando o perfume. Ele falou assim, vai com calma, porque a moça falou que ele é forte. Ô, gente, não deu outra. Eu sou, né, muito exagerada e logo li, assim, pronto. Verão, na Florença, né, deve ser algo muito fresquinho, algo muito sutil, muito suave mesmo. Sim, ele é suave, mas ele não abre suave, tá bom, gente? Ele abre bem forte, bem potente mesmo. Então, essa fragrância de primeiras impressões, ele me assustou. Mesmo porque eu dei muitas borrifadas. Gente, eu sou exagerada, eu gosto de passar perfume. Então, eu dei muitas borrifadas e acabou que eu me sufoquei. Gente, eu me sufoquei. Sabe quando a gente passa muito perfume e a gente consegue inalar aquele perfume e começa a tossir, a se sufocar? Ah, aconteceu isso comigo com essa fragrância. Gente, eu me sufoquei com a saída desse perfume. Eu juro pra vocês. Ele agarrou na minha garganta de um jeito que ele tá aqui o gosto até agora. Eu tô sentindo o gosto até hoje dessa fragrância na minha garganta. Vamos lá, vamos fazer aquele esquema. Sente daí que eu sinto daqui, vamos. Vou borrifar, só uma borrifada, tá, gente? Só, só pra poder não sufocar. Não que ele seja forte, tá, gente? Ele é bem potente, ele é bem marcante. Ele é sufocante, assim, de primeira borrifada mesmo. Dei duas aqui. Aí depois, quando ele vai secando, ele vai se assentando na pele. Aí sim, meu povo, ele vai se harmonizando, se equilibrando e se tornando um floral mágico, magnífico, delicioso, tá? Nossa, eita que ele abre azedinho, doce, polvoroso, tudo isso ao mesmo tempo. Eu sinto também, gente, de imediato, uma saída doce e achicletada. Sinto, sinto sim. Ele é um perfume achicletado com toda a certeza. Mas não, ele não permanece o mesmo cheiro do início ao fim. Eu gostaria que ficasse, eu gostaria que ficasse o mesmo cheiro da abertura do início ao fim. Porque é uma abertura mais marcante, mais tcharam-tcharam, mais cheguei mesmo. Só que é um perfume que evolui, que vai passando por etapas e essa abertura vai se dissipando e vai dando lugar para uma floralidade mais sutil. Pois é. Fê, verano em Firenze, filha, ele não é cítrico? Não, ele não é um perfume cítrico, ele não é um perfume adstringente, ele não é aquele perfume com cheiro de pós-banho, né? Não é. Ele carrega muitíssimo frescor, sim, claro, com toda a certeza, mas não vem dessas notas cítricas, né? Não tem nero, não tem bergamota, não tem mandarina. Essas nuances cítricas, né? Que fazem com que o perfume fique com cheiro de produto de limpeza. Que fique com cheirinho de perfume assabonetado. Que traz aquele cheiro de shampoo à fragrância. Então essa não é uma fragrância que faz esse estilo de cheiro, tá gente? Ele não é assabonetado, ele não traz essas características. É um perfume floral, frutado e fresco. Essa fragrância, assim que eu borrifo, eu sinto, gente, sim, eu sinto a abertura do morango, tá? Sim, eu sinto bastante a nota do morango, mas não é aquele morango gourmand, não é aquele morango cremoso, não é aquele morango também com cheirinho de maquiagem, né? De batonzinho, sabor morango, não. Nada disso. É um morango mais silvestre mesmo. Enfim, não é aquele moranguinho cute e fofinho que a gente conhece por aí, né? Agora vamos lá na floralidade da fragrância. O que temos no corpo desse perfume? Temos a nota do jasmin juntamente com o lírio do vale. E eu sinto uma outra floralidade aqui, meu povo. Eu sinto, sim, claro, com toda certeza. Eu vou passar pra vocês, tá? O que você sente, Fê? Eu sinto o conhecido jasmin manga. Ou pra quem conhece por frangipane também, né? Fê, eu conheço como pluméria. Pois é, tem três nomes específicos pra esse cheiro, pra essa floralidade. Então, gente, eu sinto esse jasmin manga um pouco mais cremoso, atalcadinho e adocicado também. A frangipane ou o jasmin manga, diferente do jasmin tradicional, né? O clássico que todo mundo conhece, que ele é meio forte, idólico e exala muito, né? O jasmin comum. O jasmin manga é mais leve, é um pouco mais cremoso, tem aquela característica um pouco mais leitosa também. Então, eu sinto isso aqui nessa fragrância. E um pouco que atalcado. Eu sinto, sim, eu sinto mais a frangipane do que o próprio jasmin de verdade, tá? Juntamente com esse lírio do vale que traz nuances mais verdes pra esse perfume. E no fundo, Fê, como é que fecha essa fragrância? Como é a base desse perfume? Aqui nós temos notas amadeiradas, temos também baunilha. Mas, meu povo, vamos lá, esse perfume não é baunilhado, tá? Não é. Eu sinto dulçor, sim, mas que não vem da baunilha. Certo? Esclarecido? Eu gosto de gerar todas as dúvidas de vocês. E temos também o almíscar, que traz um cheiro mais macio, mais aveludado, né? E que fica muito gostoso com essa combinação das notas olfativas. Então, a base é essa. Também digo pra vocês que esse lado das notas amadeiradas, não, não é pesado, não é forte, não é invasivo, tá bom, gente? Esse perfume, ele só é invasivo de primeira borrifada. Você pega a borrifa e toma aquele susto achando que o perfume vai ficar uma bomba na pele. Mas, não. Com o passar dos minutos, com o passar do tempo, esse perfume na pele, ele vai ficando mais suave, mais tranquilo e mais harmônico também. Muito fácil de usar e fácil de agradar. Fê, define esse cheiro pra gente. Ele é um floral, lindamente, com a nota do jasmin, o lírio do vale e a frangipane, que eu sinto no meu olfato, tá bom, gente? O jasmin manga. Eu sinto essas três floralidades bem presentes nessa fragrância. Eu sinto também bastante o frutado, que vem do morango, sim, mas não é aquele morango com cheirinho gustativo. É aquele morango natural mesmo, é aquele morango silvestre, tá? Sinto também ele atalcadinho, sinto essa fragrância adocicada e levemente achicletada. De início, ele é bastante doce, bastante achicletado, mas rapidamente ele evolui e vai se perdendo todo esse dulçor que eu sinto por demais na abertura da fragrância, tá bom, gente? Então, assim, de primeira borrifada, ele é muito achicletado, ele é muito adocicado e muito frutado, mas isso vai se passando, isso vai se perdendo. Mas ele fica com aquele leve cheiro achicletadinho do início ao fim da fragrância, sim. Essa também é uma fragrância que traz o lado polvoroso, né? Sim, porque que é polvoroso é aquele toque atalcadinho, mas não tem cheiro de talco de maquiagem. É como eu falei pra vocês, é um cheiro poeirio, um cheirinho polvoroso, tá bom, gente? Não, não tem cheiro de batom, de moranguinho, não tem cheiro de maquiagem, pó, nada disso. Mas é uma fragrância muito gostosa, muito gostosa e surpreendente. Ela me surpreendeu e eu creio que ela também vai surpreender você daí do outro lado. Bom, eu achei que fosse ficar um perfume ultra mega marcante, mas não, ele não fica, tá bom, gente? Ele fica mais suave, ele fica mais usável e mais versátil também. Eu consigo usar essa fragrância a todo tempo e a todo momento e também todas as estações do ano, tá? Fê, é uma fragrância típica de verão? Não, porque eu vejo perfumes para o verão como os verdes, né? Aqueles florais verdes e cítricos ao mesmo tempo. Então, isso pra mim é uma fragrância de verão. Agora, se o verão lá em Firenze, lá em Florença, for diferente do nosso, né? Eu não sei, eu não sei. Talvez seja, né? Um floral frutado bem gostoso e harmonioso como esse daqui. Mas o verão do Brasil, realmente, eu gosto de sentir fragrâncias mais verdes e refrescantes. Fê, agora conta pra gente no quesito desempenho. Bom, eu vou falar sobre a minha experiência com essa fragrância na minha pele, tá bom, gente? Esse daqui é um perfume que fixou na minha pele super bem. Ele vai até oito horas, né, de boaça. Sim, ele fixa muito bem na minha pele. E exala por cerca de uma hora até uma hora e meia. Depois disso, gente, ele fica suave, ele fica tranquilo, ele fica mais rente a pele e juntinho mesmo. Não é aquela fragrância que exala a todo tempo e a todo momento, não. Não é aquilo que eu pensei que fosse permanecer desde o início. Não é, ok? É uma fragrância que realmente fica mais tranquila com o passar dos minutos na pele. Fê, responde aí o que a gente tanto quer ouvir. Porque, sim, eu recebi muitas perguntas se essa fragrância aqui se parece, se assemelha com o perfume da Armani, gente. Que é o My Way. Esse bonitinho aqui. Fê, minha filha, eu senti semelhança. Fê, conta aí. Esclarece pra gente se um lembra o outro. É, vamos lá. O My Way, ele tem um acorde, sim, achicletadinho, adocicado também, que faz, né, lembrar de longe, tá bom, gente? Não, eles não se parecem, eles não são iguais. Mas esse acorde adocicado e achicletadinho, que eu sinto no perfume My Way, me traz na lembrança o perfume da marca O Boticário. O lançamento, né, gente, que é esse daqui, o verano em Firenze, ok? Não, não que eles sejam iguais, não que seja uma cópia, não que seja um perfume similar. Ele é apenas uma lembrança. Mesmo porque o My Way é uma fragrância que carrega bastante a tuberosa, né, gente? E aqui no perfume da marca O Boticário, nós não temos a nota da tuberosa em destaque, não tá proeminente. A gente não sente essa tuberosa. Certo, então, é apenas esse acorde achicletadinho, adocicado, que faz lembrar, né? Se o My Way não fosse construído em cima da tuberosa, talvez, né, ficasse bem parecido. Sim, talvez ficasse bem parecido por conta desse acorde que eu contei pra vocês. É uma fragrância que você gostou, Fê? É uma fragrância que eu amei, amei, sim, gente. Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Delícia, delícia, delícia de se ter na coleção. Tô super feliz, tô super feliz com o cheiro, com o desempenho também. Satisfeita com a qualidade dessa fragrância. E também muito encantada em ter mais um perfume da linha Boutique 214. Ô, gente, vocês já viram a minha coleção Boutique 214? Eu tenho todos, até aqueles que não estão disponíveis em loja, né? Eu consegui comprar numa loja em especial lá em Curitiba. Então, sou muito apaixonada nessa linha Boutique 214. E estou aqui com o mais novo, com o lançamento em minhas mãos. Ah, poderia ser melhor? Não, gente, não poderia ser nada melhor. Eu amei, sim, claro, com toda certeza. E recomendo que vocês, ao menos, conheçam essa fragrância lá na loja, né? Porque nós temos facilidade com a Boticário, né? Vai lá na loja ou Boticário, sinta... Eu nem senti, gente. Eu já pedi logo pro marido buscar, porque como eu faria, eu compraria gostando ou não, né? Mesmo porque eu sou colecionadora, eu traria pra minha casa. Então, eu nem senti, eu nem precisei mesmo sentir na loja. Eu tive as minhas primeiras impressões em casa e foi muito prazeroso e foi muito gostoso. Foi uma experiência sensacional. Um blinde, assim, certeiro. Então, é isso, meu povo. Eu queria muito, né? Trazer logo, de imediato, de já, pra poder compartilhar com vocês como essa fragrância, como esse perfume, como esse lançamento se comportou na minha pele. Agora, conta aí nos comentários como é que ficou na sua pele. Conta aí. Ficou muito doce? Ficou nada doce? Zero açúcar? Quero saber de vocês também. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo grande no coração. 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 Obrigado.